Nós vamos cerrar a votação, proclamar o resultado. Sim, 55, não 15. Está aprovado o artigo 15 do substitutivo. Presidente Renan. Aprovado o substitutivo, senador Petecão, ficam prejudicados o projeto e as demais emendas. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar, não havendo quem queira discutir, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Então, encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. A matéria volta à Câmara dos Deputados. Obrigada. Obrigada. Obrigado.